Bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês forem ver esse vídeo Estamos chegando hoje para fazer o vídeo da semana aqui na loja Silveira Silveira Festa Casa e Jardim E como sempre faço no início do vídeo, vou mostrar para vocês o contato da loja E qualquer dúvida que surgirem, vocês podem fazer o contato diretamente com a loja Pois eu não tenho vínculo com as lojas que eu faço meus vídeos Então vou mostrar aqui os dados da loja para vocês Eu acho que dá para aparecer bem aqui Tenho aí o WhatsApp da loja, o nome que eu comentei, Silveira Festa Casa e Jardim A página da internet e o endereço aqui na João Martins da Silveira Sobrinho O mais conhecido como Avenida do Comércio E lembrando também, quem gostar do vídeo, deixa um joinha para nós Se não for inscrito no canal, se inscreva Faz um comentário que é muito importante Compartilhe o vídeo se for possível fazer isso E eu agradeço demais vocês que estão assistindo o meu vídeo, comentando E indicando o meu canal para os amigos E mais um lembrete para vocês Todos os valores que aparecerem no vídeo É sempre da data que eu estou gravando Tempos depois isso pode ter mudado Vamos começar com essa caneca aqui Hoje de R$ 26,40 para R$ 21,80 Bem bacana, material robusto Bem pesadinho, bem pesado Temos aqui, essa daqui também R$ 26,90 para R$ 21,50 Essa peça aqui Aqui vou mostrar alguns vasos para vocês Também é tipo Material Limitando pedra Bem bacana Já com essas cordinhas para ser pendurada E o valor dele aqui Acho que eu não consegui ver Esse aqui eu não vi o valor não Vamos ver se a gente consegue nesse aqui Também não estamos conseguindo Ver o valor dele Então vamos só ficar com as imagens Esse de cima aqui tem Esse aqui está embaladinho nesse plástico Esse aqui para hoje Para R$ 48,40 Também um material bem robusto Aqui esses outros modelinhos Os outros modelinhos bem bacana também Olha o barulhinho dele Parecendo pedra Acabamento perfeito Que tem Este daqui por exemplo De R$ 29,00 para R$ 26,70 A unidade Neste modelo Aqui que está aparecendo Ok No inferior aqui Temos esse outro modelo Aqui Este daqui para R$ 52,00 Inclusive parece até A referência dele aqui Para vocês Acabamento sempre perfeito Seguindo aqui Nessa mesma prateleira Vamos mostrar para vocês Estes aqui Esta peça aqui Vamos ver se a gente consegue Ver o valor dela aqui Não estou conseguindo Tem nessa outra aqui do lado Tem R$ 17,80 Este material aqui Este daqui Com esta borda alta Perfeito O material R$ 35,90 Data de hoje Aqui temos Estas boleiras Aqui eu acredito Que sejam as boleiras Boleiras quadradas Nessa cor aqui Bem bacana também Lá no fundo Tem um Tem um valor Vou dar uma pausa Para ver se eu consigo ver Que por aqui Por aqui eu não estou conseguindo Ok Voltando então O valor dela aqui Ela Acho que vai dar para mostrar Assim direto R$ 126,80 A unidade Para essas peças Estas daqui São as quadradas Com as Com as bordas boleadas E aqui nós temos Esse outro modelo Da mesma cor As bordas aqui Mais altas Um pouco Também boleadas Só que essa daqui É redondinha E aquela outra Quadrada Então essa daqui É para R$ 155,00 A unidade Mais acima aqui Tem essas travessas Com esses pezinhos Aqui não Essas travessas Retangulares Aqui Essa daqui Para R$ 167,80 Esta outra aqui Que está com Essa daqui Não tem os pezinhos Né? Essa daqui R$ 44,70 O valor menor Aí Foi riscado Maior R$ 50,80 Ficou R$ 44,70 Nesse tamanho Aí O retangular Aqui nós temos Essas outras Quadradinhas Também Esta daqui Para R$ 53,70 E R$ 50,50 A unidade Aqui nós temos Uma mesa posta Uma montagem Que eles fizeram Aqui Bem bacana A disposição Da montagem E o material Vamos comentar Esse material Aqui R$ 34,40 Vamos ver Se a gente consegue Colocar aqui Do lado Com muito cuidado Para mostrar Aqui Esse daqui R$ 30,20 E aquele maior Para R$ 60,70 A unidade Então aqui É preços Todos os preços Aqui são individuais Ok? Virando-se a prateleira Aqui Vou mostrar Alguns modelos De vaso Na cor vermelha Este daqui Que aparece Agora aqui R$ 157,90 Afastar um pouquinho Para vocês Terem noção Do tamanho Outro modelo Aqui do lado Também Este modelo Aqui Este Para R$ 199,40 A unidade Tem outros modelos Menorzinhos Aqui também Este daqui Para R$ 95,00 De R$ 118,00 Para R$ 95,00 Este outro modelo Aqui Para R$ 34,90 Na parte Inferior Aqui Dessa Prateleira Este outro Modelos Ok? Este modelinho Aqui Também Na cor vermelha R$ 36,00 E R$ 10,10 A unidade E mais Os modelos Modelos Menorzinhos Aqui Este daqui Para Segundo a etiqueta Rosa Aqui R$ 29,30 Este menorzinho Aqui R$ 19,50 Toda essa Patrilha Estou mostrando Aqui Na cor vermelha Agora Vamos mudar Um pouco A pateleira Para nós Chegar No amarelo Mudando-se Aqui Aqui Estamos Na linha Amarela Ok? Os valores Aparecendo Aqui R$ 172,00 Este daqui De R$ 290,00 Para R$ 232,00 R$ 1,00 E R$ 1,00 Os modelos Que eu já mostrei Na cor vermelha Se repete O mesmo modelo Porém Em outras cores A quem gosta De cada um Tem suas cores Preferidas Aqui Aqui nós temos Este daqui Para R$ 19,40 Unidade Nesta outra Pateleira Aqui Agora Aqui Estou comentando Na linha Branca Comentário Num vídeo Meu passado Que a pessoa Falou Que eu passo Muito Muitos produtos Sem falar O preço Sem mostrar O preço Só que Assim Tem alguns Eu vou parando Vou comentando E outros vídeos Eu passo Porque senão O vídeo Vai ficar muito longo E o vídeo longo O pessoal Costuma não assistir Ele por inteiro E aí Para o YouTube Isso não é bom Então a gente Para Comenta Alguns valores Alguns Modelos Como está acontecendo Aqui E depois A gente Pula alguns Agora Nesta prateleira Aqui Aqui São as cores Lilás Outros modelos De boleiras Aqui Uns falam Suporte De bolo Outros falam Boleira Então Vou ficar Na boleira Ok Esta daqui Muito bacana Aqui Essas boleadinhas Aqui Este daqui Para 94 reais E 80 centavos A unidade E esses modelos De vaso Alguns modelos Que eu já mostrei Para vocês Desse tipo Aqui Só que Está repetindo Em outras cores A mesma Acontece Que essa floreira Tipo banheira Que eu mostrei Agora No esmalte Branco E aqui Estão mostrando Essa cor Lilás E a gravação E a gravação Da loja Da fábrica Silveira Ok Cerâmica Artística Este daqui Com 25 reais E 40 centavos Também Mesma Prateleira Virando Essas travessas Aqui Bem bacana Também Vamos ver se dá Para a gente conseguir O valor delas Para 65 reais E 50 centavos Esta mais funda Aqui Esta daqui Para 79 reais E 90 centavos E outros modelos Aqui também Mais uma coisa Mais umas cores Diferentes Se há daqui 27 reais E 50 centavos Aqui Alguns modelos Numa cor Mais escura Aqui tem O preto E este do lado Aqui Não chega A ser o preto Dá-se a impressão Com um chocolate Mais escuro Preto Brilhante E Os foscos Aqui Com o valor De 22 reais E este maior O mesmo modelo Tamanho maior De 30 reais A unidade Mudando-se A prateleira Mais uma vez Nós temos Aqui Esta cor Este azul Aqui 21 reais Este daqui Bem bacana Aqui Este daqui Para 96 reais E 70 centavos Muitas cores Basta Esta loja Ou esta fábrica Trabalha com Muitas cores 15 reais E 80 centavos Este daqui De parede Este vaso De parede 9 reais E 50 centavos A unidade E volta-se Essa floreirinha Tipo banheira Que eu já mostrei Duas cores Diferentes E este azulzinho Aqui para vocês Continua o mesmo valor De 25 reais E 40 centavos A unidade Aqui Vou mostrar para vocês Alguns pássaros Este daqui Para 21 reais Não Tem A etiqueta rosa Que vale 18 reais E 90 centavos Data de hoje Este daqui Não tem Este daqui Não tem A etiqueta rosa Então o valor Real dele 21 reais E 50 centavos A unidade Vou colocar De novo Ali Com cuidado Outros modelinhos Aqui Menorzinho Um pouco Aqui Este tipo De caneca No formato De coração Aqui Para 18 reais De 22 E 50 Para 18 reais A unidade E seguindo Aqui Nós temos Aqui A linha Mais uma linha Rosa Aqui Muitos Desses modelos Já foi mostrado Em outras cores Repetindo-se O modelo Mais Mais umas cores Diferenciadas Aqui Para vocês O valor Por exemplo Este aqui 115 reais E 80 centavos Este modelo Que eu já mostrei No azulzinho É este daqui Agora Para 96 reais E 70 centavos A unidade Outra prateleira Mostrando este tipo De material Para vocês Olha só Material pesado Bem robusto Reforçado No fuso No fuso Não vamos comentar Este daqui Acho que vai dar Para ver melhor Um pouco Vamos tentar Pegar um aqui 140 reais Sem os centavos Este daqui É a forma dele A montagem dele Voltando no lugar E aqui Estas canecas Estão aqui R$2,40, R$41,80, ok, aqui mais um, outras cores, descendo aqui, olha só que bacana esse aqui ó, ok, este daqui para R$26,80 a unidade. Vou mostrar para vocês aqui mais uma montagem de mesa aqui né, sem comentar os valores, de bacana, ok, aqui na entrada da loja, vou mostrar alguns lançamentos da loja para vocês, por exemplo, essas frutas aqui ó, essas frutas aqui são lançamento, com o valor de R$21,60 a unidade né, e vamos mudar, vamos mudar a mesa ali, que tem mais um lançamento lá de uma boleira, vou mostrar para vocês lá. Estamos aqui né, mas esse daqui é um lançamento, segundo a informação é, é uma boleira tipo uma melancia né, R$129,00, tem essa menor aqui para R$79,00, E essas menores aqui para R$79,00 a unidade, ok, ok, então para encerrar o vídeo agora, vou mostrar alguns pratos que eles tem aqui também deles, aqui ó, Esse daqui, por exemplo, R$31,10,00, também Silveira, modelo bem bacana né, Olha aqui, este daqui no, para R$24,00 a unidade, É isso aí então galera, vamos encerrando esse vídeo então, aqui na loja Silveira, Casa e Jardim, Lembrando mais uma vez né, quem gostar do vídeo aí, deixa um joinha para nós, se não for inscrito no canal, se inscreva, Faz um comentário que é muito importante, e até o próximo, se Deus quiser.